A canetada do quebrada invadiu a sua casa Hoje tá barulhando até sua filha em brasa Pois é nega em favela que você não dava nada Nunca imaginou que na sua TV eu passasse Olha só, que ironia do destino, olha só Ela já viste e vem sorrindo Achando que vai se aventurar nesse rasante É que o mundo girou e a gestem está constante Maluqueiro nato com o bolso forrado Muito desmerecido, mas hoje tá com o placa O neguinho forgada e ela se joga Mas hoje não vai constar, foi seu tempo, sua hora Maluqueiro nato com o bolso forrado Muito desmerecido, mas hoje tá com o placa O neguinho forgada e ela se joga Mas hoje não vai constar, foi seu tempo, sua hora Querendo russicar, mas foi seu tempo, sua hora Mas hoje não vai constar, foi seu tempo, sua hora A canetada do quebrada invadiu a sua casa Hoje tá barulhando até sua filha em braça Pois é neguinho favela que você não dava nada Nunca imaginou que na sua TV eu passasse Olha só, que ironia do destino, olha só Ela já viste e vem sorrindo Achando que vai se aventurar nesse rasante É que o mundo girou e a gestem está constante Maluqueiro nato com o bolso forrado Muito desmerecido, mas hoje tá com o placa O neguinho forgada e ela se joga Mas hoje não vai constar, foi seu tempo, sua hora Maluqueiro nato com o bolso forrado Muito desmerecido, mas hoje tá com o placa O neguinho forgada e ela se joga Mas hoje não vai constar, foi seu tempo, sua hora Querendo russicar, mas foi seu tempo, sua hora Mas hoje não vai constar, foi seu tempo, sua hora Maluqueiro nato com o bolso forrado Tata, 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 tata Obrigado.